As estrelas classificadas pela cor e sua idade. As estrelas são classificadas por cor e idade de acordo com o diagrama de Hertzsprung-Russell, que relaciona a luminosidade, temperatura e cor de uma estrela. Estrelas azuis, essas estrelas são as mais quentes e jovens do universo. Elas têm temperaturas de superfície acima de 30 mil graus Celsius e geralmente têm menos de 10 milhões de anos de idade. Exemplos de estrelas azuis incluem Rijel e Spica. Estrelas brancas, essas estrelas têm temperaturas de superfície entre 7.500 e 10.000 graus Celsius e geralmente têm entre 1 bilhão e 10 bilhões de anos de idade. Exemplos de estrelas brancas incluem Sirius e Vega. Estrelas amarelas, essas estrelas têm temperaturas de superfície entre 5.000 e 7.500 graus Celsius e geralmente têm entre 1 bilhão e 10 bilhões de anos de idade. O Sol é um exemplo de estrela amarela. Estrelas laranjas, essas estrelas têm temperaturas de superfície entre 3.500 e 5.000 graus Celsius e geralmente têm entre 10 bilhões e 50 bilhões de anos de idade. Exemplos de estrelas laranjas incluem Arcturus e Aldebaran. Estrelas vermelhas, essas estrelas são as mais frias e mais velhas do universo. Elas têm temperaturas de superfície abaixo de 3.500 graus Celsius e geralmente têm mais de 50 bilhões de anos de idade. Exemplos de estrelas vermelhas incluem Betelgeus e Antares. Gostou desse vídeo? Não esqueça de curtir e acompanhar o canal Café Digital.